Me derrubaram aqui! Oh! Oh! Parou! Aí manja da manobra, hein? Hoje saindo aqui da pista do Boca, rapaziada tá toda na bala, vamos que vamos rapaziada! Aí! Se inscreva no canal, ative as notificações aí, o sininho pra poder receber as nossas notificações E bora pro Brad, rapaziada! Que Deus os abençoe nessa trilha hoje! Tá ruim? Tá ruim! Pô, é um safado, viu? Pô, é um safado, viu? Pô, é um safado! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vambora, rapaziada. Acabei de tomar um dombinho, bobinho. Oi, oi. Oi, oi. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Fala doido, mano. É forte pra porra, mano. Vou tentar subir, né? Vamos ver que bicho que vai dar. Eu não tô rabiando. Vê como é que ele sobe, você vê, ó. Ele dá a mão... Me derrubaram aqui! Ah, eu fui querer adivinhar, pô. Não deu certo. Rabiou. Você é o bichão mesmo, doido. Já que é pra roiar, meu amigo. Nós vamos roiar com força nessa porra. Ó. Será que comeu capim? Agora, ó. Eu fui querer suportar caminho, mano. Um monte de pedra, mano. Isso aqui não é quatro andares, porque é cinco. Eu vou subir esses cinco, você duvida? Você duvida que eu subiu os cinco? Pera lá. Um, dois, três, quatro. Você vai subir o outro depois? Isso. Eu já subi aquele outro lá. Então é o quinto, pô. É. 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 Começou bem, fazendo poeira Agora vamos ver Fala pra ele que tem que subir isso aí Sua vez, sua vez Tem que subir por aí, o único lugar que tem E agora? Oh, veio de segunda, hein? Oh, só não subiu embaladaça de segunda Porque ia ficar na valeta Eu bati naquele cocuruco lá e voei lá embaixo Por isso eu sou seu fama Isso é foda, mano E aí, cara que viu mesmo, meu amigo Eu vim atrás até a boquinha ali, ó Oh, seu joia Nossa, eu gostei, hein, mano Lindo, mano, lindo demais, mano Na hora que você saiu ali, eu já saí atrás E parei bem no pedaço Quê, 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 quê Quê Bem ali, ó Entra de pé De pé na moto Depois você pode sentar Mas ali, na hora que a moto for bater A suspensão de pé Vai, quê, quê, quê Vai, quê, quê Oh, vizinha bruta 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 Aí manja da manobra, hein Surpresa, motherfucker Caralho, de novo, Arnal Duas vezes pra mostrar que sabe manobrar, hein Que ventinho gostoso Ó, ó, não é uma puta que o caralho Ó, quase que o pará dele E foi igual a minha Ó, ó, ó Ó, ó, ó Pode vir pra você roear Falou que tá gravando o fudeu E agora? Manobre e desce Manobre e desce Rapaziada, vamos embora Vamos andar, vamos andar Manobre e desce Não liga essa porra não Já liguei Ii, ó, ó Mas do, ó Um, ó Um, ó Um, ó Um, ó Um, ó Um, ó Vem o mané Vem o mané Vem o mané Quando vocês conseguirem equilibrar a moto, fica de pé Aí é mais fácil Vem o mané Vem o mané Vem o mané Vem o mané É isso aí, eu quero você 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 É isso aí, eu quero você